Em 72, os jogadores estrangeiros começam a se destacar. Madurga, da seleção argentina, era o 9 palmeirense. Figueiroa e Ancheta, no sul do país. Uruguaio Pedro Rocha surge como craque no São Paulo. No final do campeonato, Rocha seria o artilheiro com 17 gols. Mas o fato que marcou o ano de 72 foi a campanha do Palmeiras. Um super time com Leão, Luiz Pereira, Demir da Guia, Leivinha e tantos outros. Em 30 jogos, venceu 16 e teve apenas 4 derrotas. Oswaldo Brandão era mesmo um mestre, montou uma equipe quase imbatível. Leivinha fez 15 gols no campeonato e foi considerado o melhor jogador do ano. E se firmava como o nome certo para a próxima seleção. Leivinha toca de cabeça. Caiu o terceiro gol. Leivinha parou o arqueiro Alberto. Leivinha subiu, testou e fez 3 a 0 para o Palmeiras do Pacaembu. E não era só no ataque a força palmeirense. Na defesa, o Palmeiras tinha Alfredo e Luiz Pereira, que vez ou outra mostrava suas habilidades com a cabeça. Luiz Pereira. Caiu o terceiro gol. Luiz Pereira de forma sensacional. Jair ainda saltou, mas não deu para pegar. O Palmeiras se sagra campeão brasileiro de 72 jogando contra o Botafogo. Essa ficamos devendo. Tchau.